Olá gente, bom dia, final de semana chegando, e aí, como é que está as energias e as forças? Eu tenho certeza que Deus esteve com você durante essa semana, assim como esteve comigo. E nós temos que agradecê-lo sempre, não é? Pelas suas providências. Hoje a gente vai ter aqui uma história que a gente vai comprovar exatamente isso. Ela foi encaminhada pela Janice e ela escreve para a gente lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Gente, ela fala que teve um dia que aconteceu um fato muito triste. Ela, quando olha o marido entrando dentro de casa, ela ficou muito preocupada e confusa. Dom, o marido dela, tinha uma toalha de cozinha enrolada no pulso direito. Havia muito sangue na frente da camisa dele. Acontece que vândalos haviam quebrado uma das janelas na igreja e agora aquela janela tinha caído e cortado o pulso do marido dela. Ele precisava ser levado com urgência para o hospital. Eles não tinham muito tempo para esperar por uma ambulância. Quando chegaram no carro, a nossa amiga pediu aqui que ele desembrulhasse a mão para ela poder ver o quanto estava machucada. Naquele momento, o sangue jorrou no teto do carro. E sabe, a cada batida do coração isso acontecia. A sua mão estava, na verdade, pendurada. Ele cortou o tendão, o flexor principal e a artéria radial. Pensa que situação. Ele mesmo fez um toniquete usando uma bandana grande que ele havia enfiado no bolso quando saiu naquele dia. Era um tipo de lenço que ele nunca carregava, mas tinha se sentido motivado a pegá-lo naquela manhã. Quando eles começaram a fazer a viagem para o hospital, que ficava a mais de 50 quilômetros de distância, ela não conseguia avançar por causa do tráfico das duas direções e de um carro que estava indo à frente deles a 40 quilômetros por hora, numa pista de 70 quilômetros por hora. O dom, o marido, já tinha perdido muito sangue e eles não tinham mais tempo para esse atraso. Ela ligou as luzes de emergência, tocou a buzina, até que literalmente ela parou, a buzina parou de funcionar. Mesmo assim, aquele carro lento não dava passagem, gente. Olha a angústia. Aí ela não tinha outra coisa, ela começou a orar, a orar. E ela orou especificamente para que o senhor a removesse todos os obstáculos do caminho para poder chegar ao hospital a tempo. O dom estava começando a desmaiar. Desde o momento em que ela começou a orar até chegar em hospital, nenhum outro veículo atrasou o caminho. Os caminhões saíram para o lado da estrada e todas as pistas ficaram livres. O velocímetro marcava mais de 160 quilômetros por hora. Parando na entrada da emergência, lá da sala de emergência, ela abriu facilmente a porta e correu para dentro para avisá-los. Que o dom precisava urgente de ajuda. Depois que ele deu a entrada e ela estacionou o carro com segurança e tentou entrar novamente pela mesma porta, a porta não abria. Ela ficou atrapalhada e acidentalmente apertou um botão de alarme. Quando o atendente abriu a porta, ela comentou que foi bom que a porta não estava trancada quando ela tinha passado por aí pela primeira vez. Mas o atendente respondeu, senhora, essa porta nunca fica aberta, ela sempre está trancada. Realmente, Deus havia removido todos os obstáculos para poder ajudá-los naquele momento necessário. É incrível, não é? Como Deus às vezes age na nossa vida, para que a gente possa continuar a nossa existência. E Deus é grandioso, Ele remove os obstáculos. Olha o que diz Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso digo a vocês que tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam. E assim será com vocês. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida de oração? Se a sua vida de oração é frágil, é fraca, você dificilmente vai ter a capacidade e a confiança de pedir para Deus o impossível nos momentos de emergência. Enfim, Deus abençoe você. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau.